Eu volto pra te mostrar que uma jovem foi sequestrada essa noite lá na W3U. Foram quase 30 minutos de terror e você confere a reportagem comigo agora na tela. Foi com esta espingarda de fabricação caseira que os criminosos abordaram a vítima. Uma jovem de 26 anos, ela havia acabado de estacionar o carro quando foi surpreendida. Abri a porta do motorista e fui pegar a bolsa no banco do passageiro. Foi quando os assaltantes me abordaram, eram três e um deles estava armado. Me mandaram passar para o banco do passageiro e depois me colocaram no banco de trás do carro. Eu me assustei na hora, comecei a gritar, eles me mandaram calar, senão eles iam atirar em mim. Eu fiquei calada, entrei calada e aí foi quando eles saíram com o carro e seguiram pelo setor de autarquias, pegaram a ponte JK e foram em direção à região da Papuda. Foram aproximadamente 30 minutos sobre a mira de uma arma até ser deixada aqui. Nessa estrada rural, na região da Papuda. Ela caminhou cerca de 3 quilômetros, ainda nervosa, até chegar a DF-001, onde conseguiu pedir ajuda. Emerson passava pelo local, foi ele quem chamou a polícia. Eu estava indo para a igreja, no local ali meio ermo, próximo à estação rádio da Marinha, quando eu vi a vítima chorando, né, e passei por ela. Mas ao mesmo tempo, Deus me tocou e eu dei uma ré no meu veículo e emparelhei com ela, baixei o vidro do meu carro, perguntei para ela se ela aceitaria uma carona. E ela meio que em dúvida, indecisa, disse que não. Mas aí eu falei para ela, ó, estou indo para a igreja. Então foi quando ela resolveu entrar no meu veículo. E entrando no meu veículo, ela me contou que a vida tinha sido sequestrada. Imediatamente eu peguei meu celular e liguei para o 190. E rapidamente o SEAD já estava sabendo, então não deu tempo dos bandidos se evadirem muito. Tentaram empreender fuga, mas não conseguiram. Chegando à frente, ela vinha abandonar o veículo e saí correndo. De imediato, dois policiais já saíram no caos e conseguiram apreender dois menores. E a arma ficou dentro do veículo e foi apreendida também juntamente com o carro. Os dois menores de 16 e 17 anos foram trazidos para a Delegacia da Criança e do Adolescente, o outro comparsa está sendo procurado pela polícia. O que eu tenho é agradecer, assim, imensamente a Deus. E a partir de hoje, que eu já sabia disso, mas hoje eu tenho provas concretas de que Deus não abandona a gente. Porque tudo que eu pedia quando eu estava sentada no banco de trás do carro, era que eles não fizessem nada de mal comigo.